Tipo o Sukuna do MHZim, o rei da maldição, produção da Cid. Então, cara, tô ansioso já. Esse aqui, assim que lançou, já começaram a flodar a nossa DM, os comentários dos nossos vídeos, na nossa live, pedindo react. Então, provavelmente, deve estar um absurdo esse som, ainda mais por ser o Sukuna. Se eu não me engano, o MH não trouxe nenhum som do Sukuna. Não trouxe o Valve Sukuna? Não, acho que foi Itadori, né? Nem lembro. Mano, eu acho que ele não trouxe Sukuna, ou eu tô chapando? Mais de mil reacts, né? Não vou lembrar. Eu não lembro também. Eu sei que Itadori, ele fez. Eu só não sei se foi tipo ou foi vibe. Mas tem uma Itadori. Enfim, vamos conferir, então, esse som aqui. Será que o MH chegou a ler os últimos capítulos pra falar os acontecimentos nessa música? Pro bagulho tá tão estouradão assim? É o que veremos nesse react aqui. Eu não duvido. Vamos ver, né? Então é isso aí, galera. Bora. Ative as legendas? Ativada. Essa abertura é absurda, mano. Coisa de louco. Só a intro, só. Tudo desenhado. Vai ter spoiler. Já começa assim, mano. Vamos ver. Apo! Apo! Pegue o meu dedo aí! Vixi! Apo! Metadinha, metadinha! Pela metade, mano! Vai ser feito! Ah! Mano, não sei se foi referência, mas eu achei que foi isso! Parece que é referência! Apo! Olha a luta que foda! E nem cansava mais morreu! Ou será que não? Mano, ele já citou umas 5 vezes que ele matou o Gojo! Apo! O MH não quer que eu esqueça dessa morte! É! Essa parte ficou muito foda! Apo! 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 Eu não sei se é algum vibe Ou é alguma música dele É alguma vibe É algum vibe Que tem um suco na beira hora, né? Ou não, será? Mano, pra mim foi referência Não, foi, foi, realmente tem Eu só não sei qual música é Pelo menos eu peguei, se for Se não eu inventei Não, mas é, pô, não tem como é Isso não é real, não é ficção Editado por Monetizado, Crazy Black e X-Ray A galera da edição amassou E Beat pela Cid Essa edição ficou muito boa Começou com, toma esse spoiler aí Gojo cortado no meio Fatiadinho, metadinha Eu não sabia que o corpo dele Tinha sido cortado no meio Eu sabia, por isso que eu fiquei tão puta Eu sabia que ele tinha morrido Eu vi até o print lá do rosto dele Sangrando a boca, ele com o olho quase fechado assim Mas uma parte do corpo em pé E a outra metade no chão Mano, aí já foi demais Mas assim, eu não esqueço mais disso Não tem nem como esquecer Pode demorar 5 anos pra lançar no anime Quando lançar no anime eu vou lembrar Do que eu acabei de ver Do que eu sei É difícil esquecer essa É um bagulho, é uma morte muito pesada E se por acaso Ele é meu favorito do anime Se por acaso ele voltar Vamos fazer a música de novo E vai ser impossível esquecer de novo É, ó Digamos que ele volta Ou mesmo corrompido O cérebro corrompeu o corpo dele lá Ou se ele volta, sei lá Com algum Alguma magia muito louca Algum feitiço que ele lança lá Secreto Sei lá E aí ele volta à vida normal Como o Satoru Gojo mesmo E sei lá, até mais forte do que antes Não sei, o que acontecer A gente vai saber Primeiro que o chat vai falar Os comentários do YouTube Eu sei o que a galera fala O meu direct no Instagram A galera fala Teve gente que doou na live Teve um cara que doou na live Ele doou lá, mano Doou um valor pra gente Falou F Bem-vindo ao Vasco Satoru Gojo Um bagulho assim Não, ele falou Nesse exato momento no mangá Satoru Gojo morreu Ele foi cortado pela metade E pronto Tá porra Não, falou isso não, pô Foi Foi tudo isso não Foi, ele mandou um textão assim, ó Não, eu não sabia Que o corpo dele tinha cortado na metade Ah, é verdade Ele foi cortado na metade É, ele mandou Mano, só de ódio Eu vou colocar logo na capa Eu não O Júnior vai colocar logo na capa Gojo morreu Não Sukuna matou o Gojo Pô, isso é sacanagem Eu não vou fazer isso não Mas todo mundo fez com a gente Eu tô foda assim Eu sou diferente Ah, pois Quero comentários Eu não dou spoiler pras pessoas Quero comentários Todo mundo colocando Hashtag Gojo pela metade Todo mundo vai pegar esse spoiler A gente não vai ser o único não Eu não vou fazer essa maldade Porque tipo assim Pode ter gente Mano, a maioria das pessoas já sabe Não tem como não saber Não, nesse som do MH Se alguém Se a pessoa escutou Vai receber Então nos comentários vai ter Ah, sim Nos comentários é de boa Gojo pela metade Eu tô falando assim Hoje em dia Quem acompanha esse anime Já deve saber do spoiler Não tem como fugir Que o Vejujutsu já sabe disso Não tem como fugir Então é isso, galera Ficamos por aqui Deixa o seu like E vamos lá Vamos reformular Se você viu o vídeo até aqui Comenta Gojo metadinha Só pra eu saber se você viu Não é pela metade? Não Gojo metadinha Mudou já? É isso, mudou, mudou Gojo metadinha Se viu até aqui Então é nóis Se não viu, então não vai comentar Beijão no coração E tamo juntão Tchau 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 Tchau